O programa Saber Direito desta semana é com o professor Tiago Carmin e o curso sobre Direito Constitucional. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, está no ar mais um Saber Direito, um programa da TV Justiça. Meu nome é Tiago Carmin, eu sou assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia e professor de Direito Constitucional em cursos preparatórios para concurso público e exame da OAB. Estamos trabalhando o tema Controle Estadual de Constitucionalidade. Dessa forma, como que nós procedemos até então? Na nossa primeira aula, falamos sobre o poder constituinte derivado de corrente, o poder que a própria Constituição Federal ontorga aos Estados para poderem se auto-organizar, elaborando suas Constituições Estaduais. Na nossa aula de número 2, nós começamos já a trabalhar o Instituto do Controle de Constitucionalidade, vimos aí as regras desse controle, alguns tipos específicos de inconstitucionalidade e, principalmente, a partir do finalzinho da aula 2, já começo da nossa aula 3, a gente começou a trabalhar também o quê? As modalidades desse controle, os dois grandes sistemas que nós temos, tanto o controle concentrado de constitucionalidade, quanto o controle difuso, o controle concreto. E também, na aula passada, a gente já começou a ver algumas noções, algumas regrinhas sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI ou ADI, como queiram. Bom, gente, precisamos fazer essas considerações iniciais, ainda dentro do controle de constitucionalidade. Nessa aula, nós vamos começar a trabalhar, assim, de uma forma propriamente dita, o controle estadual. Só que, antes de a gente começar a trabalhar o controle estadual, nós temos algumas regras, alguns conceitos, algumas decisões, porque, assim, tudo o que nós sabemos sobre controle de constitucionalidade, grande parte é entendimento jurisprudencial. Nós temos, claro, uma base do controle lá na Constituição Federal, no seu artigo 102, inciso I, o 103 também fala de controle de constitucionalidade, ali nós temos os legitimados da ADI, e a Lei 9868, que é a lei que regulamenta o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade e demais ações do controle. O resto, assim, normativização, regulamentação normativa, nós temos relativamente poucas normas. Muitas das regras, das normas, daquilo que pode, daquilo que não pode ser feito, numa ação de controle, principalmente numa ação de controle concentrado, constitucionalidade, nós vamos encontrar onde? Nos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria trazer aqui para vocês alguns conceitos que nós precisamos saber de controle e que também podem ser emprestados lá do controle, quando for ser feito um chamado controle estadual. Olha só, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é o controle incidental dentro do controle abstrato. Nossa, existe isso? Um controle difuso dentro de um controle concentrado? Parece estranho, mas, na verdade, isso é possível. Então, olha só, vamos lembrar aqui. Controle incidental, chamado controle difuso. Quando que vai acontecer isso? Quando nós estivermos dentro de um caso concreto, e, naquele caso concreto, o julgador, ele se depara diante de uma situação em que ele é instaurado, ele é chamado a discutir sobre a constitucionalidade ou não de uma lei. Isso pode acontecer no curso de qualquer processo. Por isso, nós atribuímos, nós temos instituído aqui no Brasil também o controle difuso de constitucionalidade. Olha só, como regra geral que nós temos aqui, dentro desse controle incidental, o que vai acontecer? No âmbito de um juiz de primeiro grau, não tem problema. O juiz vai lá e declara a lei inconstitucional. Quando essa discussão chega a nível de tribunal, um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, ou tribunais superiores, o que vai acontecer? Quando aquela situação, ela aparece pela primeira vez, vai ser instaurado um, entre aspas, processo, na verdade, um incidente processual, que nós chamamos de incidente de constitucionalidade, ou uma aguição de inconstitucionalidade. Por quê? O tribunal, ele precisa deliberar sobre aquela inconstitucionalidade ou não da lei, antes de resolver o mérito da questão, porque a questão de constitucionalidade, ela é prejudicial ao mérito. Se o tribunal chegar à conclusão de que aquela lei é inconstitucional, isso vai afetar a solução do caso concreto. Então, nós temos essa possibilidade do controle incidental. Já no controle concentrado, não. Nós não estamos diante de uma lide, nós não estamos diante de um processo subjetivo, um processo que tem parte. Nós não estamos diante de um conflito de interesse entre duas pessoas. Não. A ação do controle concentrado é uma ação que é julgada só exatamente para essa situação. Agora, e se isso já aconteceu? Nós tivemos um caso assim, que foi no caso da ADI 4029. Então, anotem, esse é um julgado bem importante que nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade número 4029. O que aconteceu nessa ADI? Essa ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada para impugnar a medida provisória 366 de 2007. A medida provisória 366 de 2007, ela criou o Instituto Chico Mendes, regulamentou algumas disposições do Instituto Chico Mendes. Muito bem, foi criado por uma medida provisória. É possível uma ação direta de inconstitucionalidade para impugnar a medida provisória? É, é possível, porque afinal a medida provisória, ela tem força de lei. Ela está prevista na Constituição, né? É um ato normativo primário, ele tem fundamento direto lá na Constituição Federal. Muito bem, chegou a ação direta, foi para o pleno e o Supremo Tribunal Federal decidiu da seguinte forma. Olha só, a Constituição Federal diz que, antes do Congresso Nacional, antes de cada caso do Congresso aprovar a medida provisória, esse projeto vai ter, esse projeto não, essa medida provisória que já está vigorando, ela vai ser analisada previamente, obrigatoriamente, por uma comissão mista de parlamentares e de deputados federais. Então, antes da Câmara deliberar e votar e antes do Senado deliberar e votar, uma comissão mista, formada por parlamentares, por senadores e por deputados federais, analisará aquela medida provisória. E o que aconteceu até então? Essa medida provisória, ela foi feita, ela foi apreciada, não por uma comissão, mas por um relator nomeado pela comissão. Isso tinha base numa resolução do Congresso Nacional, que foi a resolução número 1 de 2002. Então, olha só, o Congresso Nacional editou uma resolução dizendo o seguinte, nas medidas provisórias, basta a comissão permanente nomear um relator, e esse relatório individual dessa única pessoa já é o suficiente, e aí depois a Câmara delibera sobre o assunto e o Senado delibera sobre o assunto. Não foi assim que o Supremo Tribunal Federal entendeu. O Supremo Tribunal Federal falou, não, espera lá, a Constituição diz que tem que ser analisado pela comissão mista antes de ser deliberada. Essa resolução do Senado, que está permitindo essa possibilidade da comissão nomear um único relator, e esse único relator fazer aí um parecer por toda a comissão, isso não tem fundamento constitucional. Então, o que acontece? A ideia acabou se declarando a inconstitucionalidade da resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Só que, olha o problema. Então, vocês imaginam o seguinte, isso veio, a medida provisória foi ajuizada, entrou em vigor em 2007. Até então, todas as medidas provisórias que entravam em vigor, que foram aprovadas e foram convertidas em lei, elas foram convertidas a partir desse procedimento. Então, vejam, se o Supremo Tribunal Federal declarasse a inconstitucionalidade da resolução do Congresso, automaticamente ele ia estar fazendo o quê? Declarando a inconstitucionalidade de todas as outras medidas provisórias que já haviam sido aprovadas e convertidas em lei. Então, o que o Supremo fez nesse caso? Ele declarou a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal declarou a resolução inconstitucional sim, porém, com efeitos não retroativos, com efeitos dali para frente. Então, o Supremo fala, olha, todas as medidas provisórias que foram feitas até aqui, dessa forma, tudo bem. Agora, as próximas medidas provisórias daqui para frente, aí devem respeitar esse procedimento de passar por uma comissão mista permanente. Então, foi uma situação, até por uma questão de relevância, então você imagina o efeito retroativo que haveria da anulação de várias medidas provisórias que já haviam sido convertidas em lei e que já estavam em vigor no país há muitos anos. A ideia aqui é assegurar a questão da segurança jurídica. Então, por questões de segurança jurídica, pode, inclusive, nas ações do controle concentrado, o Supremo não dar efeitos retroativos. Geralmente, numa ação de controle concentrado, essa decisão tem como característica realmente ter efeitos retroativos. Porém, se por acaso o STF chegar à conclusão de que é melhor, por uma questão assim de relevante segurança jurídica, não dar esse efeito retroativo, o Supremo pode fazer uma coisinha chamada modulação dos efeitos. Então, ele pode dizer assim, o seguinte, não, tudo bem, neste caso, os efeitos da decisão vão começar a partir da publicação ou a partir daqui a seis meses, o Supremo pode fazer isso. Essa modulação de efeitos, ela é possível, claro, desde que haja um coro mínimo de votos dos ministros, que é um coro um pouquinho mais rigoroso do que aquele que é exigido para se declarar uma lei inconstitucional. Nós já vimos nas aulas anteriores o princípio da reserva do plenário. Então, nós vimos que para se declarar uma lei inconstitucional, é necessário o quê? Que um tribunal atinja a maioria absoluta. O mesmo acontece com o Supremo. O Supremo só vai declarar uma lei inconstitucional pelo voto de seis dos seus onze ministros, porque seis corresponde à maioria absoluta. Com o voto de seis ministros, nós já temos aqui a declaração, a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Porém, se o Supremo quiser ir um pouquinho mais além e dar essa declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de noidade, se o Supremo quiser modular os efeitos, jogando os efeitos para frente, aí não basta, para esta modulação de efeitos, será necessário o voto de oito ministros. Então, a legislação exige que nós tenhamos, não maioria absoluta, mas sim dois terços dos membros do tribunal. E dois terços de onze, aqui no caso, corresponde a oito. Então, é só para fixar, para declarar uma lei inconstitucional, precisa do voto de seis ministros. Para modular os efeitos da decisão, voto de oito ministros, que foi o que aconteceu nesse caso aqui da ADI de número 4029. Olha só, gente, eu trouxe um outro caso interessante, um outro conceito muito importante, que eu queria aqui trabalhar com vocês, que é a questão da inconstitucionalidade circunstancial. Olha só que coisa interessante, inconstitucionalidade circunstancial. Vejam, uma lei, ela é, a princípio, inconstitucional, mas, em determinadas circunstâncias, é que pode ser declarada a sua inconstitucionalidade. A ideia é mais ou menos essa, a lei é constitucional, a lei é presumida constitucional, porém, em algumas circunstâncias específicas que não estavam previstas originariamente pela lei, porque a lei, ela é um ato normativo em que ela descreve uma situação abstrata, uma situação que não aconteceu, a descrição da conduta ali existente na lei, a ideia é dela atingir o maior número possível de situações. Mas, às vezes, pode acontecer daquela lei não atingir uma situação prevista. Então, pode acontecer, em determinadas situações, a lei que, a princípio, era constitucional, acabar virando inconstitucional. Por exemplo, algumas normas processuais, elas impedem, elas não dão a possibilidade de concessão de uma tutela antecipada contra a fazenda pública, algum tipo de liminar, algum tipo de medida desse tipo, alguma tutela de urgência contra a fazenda pública. Porém, em algumas situações, isso é possível. Então, por exemplo, uma reintegração, um reenquadramento de um servidor nos quadros da admissão pública é possível por uma tutela antecipatória, por uma tutela de urgência, ou então algum tipo de concessão, de custeamento, de uma cirurgia pelo Estado, em caso de vida ou morte, porque não tem como esperar. Então, a regra geral, muitas vezes, é de não atribuição de tutela antecipada em face da fazenda pública, mas, em algumas circunstâncias, isso é possível. Então, o nome disso é inconstitucionalidade circunstancial. Agora, vamos a algumas perguntas dos nossos telespectadores. O Tribunal de Justiça de um Estado pode declarar lei federal inconstitucional? Olha que pergunta interessante. Tribunal de Justiça do Estado declarando uma lei federal inconstitucional. É possível? Resposta maravilhosa do direito, depende. Depende de como que vem essa declaração. Já vimos que temos dois grandes modelos, dois grandes sistemas de controle. Controle difuso e controle concentrado. No controle difuso, eu estou numa situação de um caso concreto. Então, eu, diante de um caso concreto, eu estou resolvendo um problema, eu estou litigando com uma outra pessoa. Entro com uma ação judicial e o meu pedido daquela ação é exatamente, primeiro, para que o juiz declare aquela lei federal inconstitucional. Pode acontecer? Pode. No controle difuso, sem problema nenhum. Dessa decisão, pode, é possível aí um recurso para o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça pode ser chamado para declarar uma lei federal inconstitucional? Pode. Mas dentro do controle difuso, daquele controle concreto, quando nós estivermos diante de um caso concreto. O mesmo não acontece no controle concentrado. Então, imagine a seguinte situação. Um governador do Estado entra com uma ADI estadual, uma representação de inconstitucionalidade estadual perante o Tribunal de Justiça para declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal. Isso não é possível. Quem tem a guarda da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Essa ADI, cujo objeto é impugnar uma lei federal, só o Supremo pode analisar. O que o Tribunal de Justiça pode fazer é analisar a constitucionalidade em casos abstratos, numa ação do controle concentrado, de leis municipais e de leis estaduais. Tudo bem? Então, olha só, gente. Gente, um outro aspecto bem interessante que eu queria trazer aqui para vocês é um conceito chamado Transcedência dos Motivos Determinantes. Olha só que interessante. Um juiz, quando eu falo juiz, eu digo, leia-se julgador de uma maneira geral. Quando eu falo aqui juiz, então leia-se, desembargador, ministro, enfim, não importa. Um julgador, ele prolata, ele profere uma decisão. Essa decisão, ela é dividida em três partes. Nós temos um relatório, então, primeiro um relatório, ele faz uma análise, um breve relato dos fatos que aconteceu. Depois, ele começa a decidir dando a sua fundamentação. Então, na sua fundamentação, ele começa a falar, olha, o direito diz isso, isso, aquilo. Esse pedido é possível por isso, isso e isso. Esse pedido não é possível por isso, isso e aquilo. Então, ele começa a fundamentar a sua decisão. No final, ele diz, procedo, concedo o pedido ou não, não concedo o pedido, essa ação é improcedente. Então, essa conclusão final nós chamamos de dispositivo. Então, a sentença, ela é composta por três partes. Um relatório, uma fundamentação e um dispositivo. Quando o judiciário declara uma lei inconstitucional, no controle concentrado, então, no controle concentrado ou, enfim, também no controle difuso, o que vai acontecer? No dispositivo, o que vai acontecer? O julgador vai declarar a lei inconstitucional. Porém, a fundamentação, a motivação também vincula o poder judiciário. Então, a ideia é de que não só a lei é inconstitucional, e isso é uma decisão de caráter vinculante, mas a sua fundamentação também traz essa força no controle concentrado. Então, por exemplo, nós tivemos um caso em que o Supremo Tribunal Federal julgou de uma lei municipal que trazia a obrigatoriedade dos shopping centers em estabelecerem estacionamentos gratuitos. Então, o que acontece? Uma lei municipal dizendo, olha, shopping center tem que ter estacionamento gratuito. Muito bem. Aí, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal chegou à seguinte conclusão. Olha, o município não pode fazer isso porque esse assunto é um assunto de direito civil. E legislar sobre direito civil é uma competência da União. Só a União poderia legislar sobre direito civil. Então, a lei municipal invadiu a esfera da União. Com isso, o que vai acontecer? Qualquer lei municipal que tenha esse dispositivo, esse conteúdo, também automaticamente será considerada inconstitucional. Não é só aquela lei que foi declarada inconstitucional. Qualquer outra lei municipal ou estadual que traga esse dispositivo, essa disposição de gratuidade de shopping center, obrigatório em estabelecimentos comerciais, vai afetar a competência privativa da União. É a chamada transcendência dos motivos determinantes. Então, aquele julgamento não vale só para aquela ação, mas qualquer outra lei que surja que também fale exatamente do mesmo assunto. E, por fim, um último conselho que eu queria trazer para vocês aqui dentro da ADI, que já foi julgado também pelo Supremo, é a chamada inconstitucionalidade por arrastamento ou inconstitucionalidade por atração. O que é isso? Eu comentei com vocês já em aulas passadas, que, numa ação de controle concentrado, nós estamos diante de um processo objetivo. No processo objetivo, o juiz, ele não está restrito, ele não está vinculado àquele princípio da distrição. Então, o juiz não está, o julgador da ação do controle concentrado, ele não está preso às causas de pedir e ao pedido. Ele pode julgar além do pedido? Pode. Essa não é uma regra muito comum num processo subjetivo. Um processo que tenha partes, que tenha litígio, que tenha conflitos, né? Essa não é a regra. A regra geral é que de juiz não pode julgar além do pedido. Mas, numa ação do controle concentrado, como nós estamos diante de um processo objetivo, aí sim, o processo objetivo, ele não se submete a todas as regras do processo subjetivo. Essa é uma delas. Então, o Supremo, quando ele declara uma lei inconstitucional, ele pode ir muito mais além daquilo que foi pedido. Ele pode declarar a inconstitucionalidade, por exemplo, de artigos que não estavam previstos lá, originariamente, na ação. Ele pode ir mais além. Ele pode ver assim, olha, eu vejo que essa lei aqui derivou outras duas, três leis. Ele pode acabar declarando a inconstitucionalidade daqueles outros atos que se derivaram daquela primeira lei inconstitucional. Nós chamamos isso de inconstitucionalidade por arrastamento, ou por atração, reverberação normativa. Então, escolham aí o sinônimo que vocês quiserem. A inconstitucionalidade por arrastamento, por atração, ela é mais ou menos assim, ela vai fazendo um arrastão. Então, tudo aquilo que derivou da lei inconstitucional, inconstitucional será. Muito bem, meus amigos, essas serão algumas considerações sobre o controle concentrado na esfera federal e que nós vamos usar também emprestado no controle estadual. Agora, eu quero começar a conversar com vocês de algumas regras gerais já dentro do controle estadual de constitucionalidade. Então, vejam, quando nós falamos em controle constitucional estadual, nós temos como parâmetro base a Constituição do Estado. Nós conversamos isso lá na segunda aula, quando a gente começou a trabalhar no Instituto do Controle de Constitucionalidade. Qual é o parâmetro do controle? A Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela exerce uma supremacia sobre as demais leis, sobre todo ordenamento jurídico, ela exerce uma certa supremacia dentro do ordenamento jurídico em relação às demais leis infraconstitucionais. E, além disso, nós estamos diante de uma Constituição rígida. A mesma coisa acontece com os Estados. O artigo 11 do ADCT, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 11, ele fala, olha, os Estados, eles podem se organizar elaborando as suas próprias constituições estaduais. É claro que os Estados, quando vão elaborar as suas próprias constituições estaduais, eles devem, sim, respeitar alguns critérios básicos, devem respeitar algumas regras, alguns princípios que estão previstos na Constituição Federal. Mas eles têm autonomia. Então, a ideia do artigo 11 do ADCT é realmente assegurar essa autonomia estadual, tendo essa possibilidade. A Constituição Estadual, da mesma forma que a Constituição Federal, ela exerce uma certa supremacia. E aqui, claro, estamos falando de toda a legislação que existe no âmbito daquele Estado. Então, dentro de um Estado, o topo do ordenamento jurídico é a Constituição Estadual. A Constituição Estadual, ela exerce uma certa supremacia. E abaixo dela, nós temos as demais leis estaduais e infraconstitucionais, que são leis ou atos normativos municipais e leis e atos normativos estaduais. Então, vejam, todas as leis municipais e estaduais devem respeitar sim, devem ter obediência não só à Constituição Federal, mas também à Constituição Estadual. Não adianta a lei municipal ou estadual respeitar a carta magna do nosso país e desrespeitar e ferir e violar a Constituição do Estado. Se isso acontecer, existe a possibilidade de um controle de constitucionalidade para declarar aquela lei ou ato normativo inconstitucional. Aqui, o objetivo é exatamente o mesmo. É garantir esta supremacia da Constituição Estadual. É garantir com isso também o quê? A autonomia do Estado. Porque a Constituição Federal, ela segurou essa autonomia para o Estado. Então, a ideia é garantir a autonomia estadual por meio da sua Constituição Federal. E aí nós teremos uma situação de controle de constitucionalidade com base sob o parâmetro da Constituição Estadual. Bom, feitas essas considerações iniciais, vamos entender uma coisa. Nós falamos bastante sobre controle concentrado e sobre controle difuso. Esses dois modelos existem também no controle estadual. Olha só, gente. Vamos falar primeiro um pouquinho do controle difuso estadual. Dentro desse controle difuso estadual, antes da gente falar em controle preventivo, em controle difuso, controle concentrado, vamos entender o momento em que esse controle pode acontecer. Nós vimos em aulas anteriores que existe, com relação ao momento, um controle preventivo e também o quê? Um controle repressivo de constitucionalidade. No âmbito estadual, isso acontece exatamente da mesma forma. Então, olha só, o município vai elaborar as suas leis por meio da Câmara Municipal. O Estado vai elaborar as suas leis por meio da Assembleia Legislativa. E dentro desse processo legislativo de leis estaduais e leis municipais, nós temos dois grandes atos de controle preventivo. Ou seja, antes da lei ser aprovada, dela ser promulgada, publicada e começar a entrar em vigor, nós teremos duas grandes situações. Primeira situação, o controle preventivo feito pelo Poder Legislativo, que é aquele caso das comissões. Então, vejam, lá na Câmara Municipal, nós também temos comissões que vão fazer o quê? Vão analisar primeiro o projeto, então, as comissões da Câmara vão analisar o projeto, e da propensa lei municipal, e no âmbito do Estado a mesma coisa. Nós temos comissões da Assembleia Legislativa que, inicialmente, vão analisar o projeto, e esse projeto se passar pelas comissões, no caso de uma comissão de Constituição e Justiça, uma comissão responsável por analisar essa compatibilidade da lei com a Constituição Estadual, aí o projeto seguirá adiante. Então, vejam, a comissão, ela analisa, ela verifica se aquele projeto é compatível, não só com a Constituição Federal, mas também com a Constituição Estadual. Então, essa comissão permanente dentro da Assembleia e da Câmara Municipal, ela tem essa atribuição. Lembrando que se a comissão de Constituição, ela diz, no seu parecer, ela relata que aquela lei viola a Constituição do Estado, esse parecer é um parecer terminativo, é um parecer vinculante. O projeto não pode seguir porque a comissão de Constituição já disse, trata-se de uma propensa lei inconstitucional. Então, esta é a primeira situação, controle preventivo de uma lei municipal ou lei estadual dentro das comissões da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa. Mas, agora vamos responder mais uma pergunta. O juiz pode declarar uma lei inconstitucional de ofício? Pode. Gente, por mais que as partes, elas, não, ninguém alegue que aquela lei que baseia o pedido, claro, estamos falando dentro de um controle difuso, sempre, né, dentro de um caso concreto. Num caso concreto, se uma parte, ela diz o seguinte, olha, senhor juiz, eu estou fazendo esse pedido com base no artigo tal da lei tal. Aí, o juiz analisa aquela lei e fala, não, mas espera lá, essa lei é inconstitucional. O juiz, sem ninguém pedir de ofício, pode declará-la inconstitucional? Pode, aliás, ele tem o dever de fazer isso. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei é matéria de ordem pública. E as matérias de ordem pública, como, por exemplo, prescrição, decadência, elas não precisam ser arguídas, elas não precisam ser alegadas pelas partes. Então, um juiz pode declarar uma lei inconstitucional de ofício, sim, porque isso se trata de matéria de ordem pública, tá bom? Gente, olha só, continuando a ideia do controle preventivo estadual. Falamos do controle que é feito pela comissão, né, pelas comissões, dentro da Assembleia ou da Câmara Municipal, e nós também temos aquele controle preventivo das legislações municipais e estaduais, que é feito pelo chefe do executivo, né? Então, vejam, quando uma lei estadual é aprovada pela Assembleia Legislativa, ela será encaminhada para o governador do estado, para que o governador do estado se concordar, sancione ou se rejeitar, vete aquele projeto de lei. A mesma coisa acontece com o projeto de lei municipal. A Câmara Municipal, ela vai fazer o quê? Vai encaminhar o projeto para o prefeito, e o prefeito pode sancionar ou vetar aquela lei. Lembrando que o veto, ele existe, nós temos dois tipos de veto, ele pode acontecer de duas formas, o veto político e o veto jurídico. O veto político é aquele veto que é feito por razões políticas, então, o prefeito, o governador, ele até fala, não, tudo bem, essa lei não chega a violar a Constituição, mas ela vai gerar muitos gastos no momento, e o orçamento não permite. Então, assim, nesse momento ela não é oportuna, nesse momento ela não é conveniente. Então, por razões políticas, o chefe do executivo pode vetá-la. É o chamado veto político. Agora, nós também temos o chamado veto jurídico. O veto jurídico é aquele veto que é feito por questões de inconstitucionalidade. Então, se o chefe do executivo chegar à seguinte conclusão, não, essa lei aqui, essa lei está violando a Constituição do Estado, ele pode vetar? Pode. Então, ele não pode vetar só por questões jurídicas com relação à Constituição Federal, ele também pode vetar sobre o argumento daquela lei estadual ou municipal esteja violando a Constituição do Estado. E, basicamente, essas são as duas grandes formas que nós temos de controle preventivo de leis estaduais e leis municipais em face de uma Constituição estadual. Entretanto, o Poder Judiciário, como regra geral, como nós já vimos, ele realmente vai atuar regra geral após isso, né? Um controle posterior, um controle a posteriori. Mas, assim como nós vimos em aulas passadas, no âmbito federal também existe a possibilidade de um mandado de segurança no âmbito estadual. Então, o que vai acontecer? O Supremo entende que todo parlamentar, e esse é um direito do parlamentar, não é um direito do partido, não é o partido que entra com a ação, é o parlamentar, ele individualmente. Todo parlamentar tem o direito de participar de um processo, de um devido processo legal. Esse devido processo legal tem várias nuances, várias manifestações. E uma delas é o devido processo legislativo. Então, o parlamentar, ele tem o direito de participar de um processo legislativo que respeite a Constituição Federal, a Constituição Estadual, no caso de controle de constitucionalidade estadual. Então, vejam, um deputado estadual está participando de um processo legislativo e ele percebe que as comissões acabaram atropelando alguns procedimentos que são exigidos pela Constituição. Opa! Aqui estamos diante de uma inconstitucionalidade formal. Quando existe um vício, um defeito na lei de procedimento, de forma que não foi respeitado, aquela lei, quando for publicada, será formalmente inconstitucional. Então, para evitar que isso aconteça, antes que a aprovação seja concluída, o deputado entra com o mandado de segurança no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça pode conceder uma ordem de impedir a tramitação do projeto até que o vício seja respeitado, seja sanado, para que o projeto possa, se for sanável, claro, ele possa dar prosseguimento. A mesma coisa acontece com o vereador. Se o vereador chega à conclusão de que aquela lei municipal que está sendo aprovada pela Câmara viola a Constituição do Estado, ele também pode entrar com o mandado de segurança perante o juiz de primeiro grau, exatamente com o mesmo pedido. Tá bom? Então, essa é uma da ideia do mandado de segurança. Outra coisa importante, e se por um acaso, no curso da ação, houver a perda superveniente do mandado? Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar que um deputado estadual entrou com o mandado de segurança para impedir, para trancar o trâmite de uma lei que, a princípio, está violando o procedimento da Constituição. Muito bem. Aí, o que acontece? No meio da ação, às vezes a ação pode demorar um pouquinho para ser julgada, e aí, no meio da ação, acabou, nós tivemos novas eleições, e aquele deputado estadual perdeu o mandato. O que acontece com a ação? Gente, tem uma decisão muito interessante, feita pelo ministro Celso de Mello, uma decisão monocrática, que foi dada no mandado de segurança 27.971. Então, quem quiser anotar, mandado de segurança 27.971. Então, olha só. Se por um acaso, o parlamentar perde a sua representação na casa, extingue-se a ação. A ação vai perder o seu objeto, e com isso, enfim, a perda superveniente do mandato, ela vai acarretar automaticamente na perda do objeto da ação, e a ação será excluída. Mas essas são as formas de controle preventivo dentro do Estado. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho do controle repressivo. Vamos imaginar que passou, a lei passou por todas as peneiras, tanto a lei estadual, quanto a lei municipal. Ninguém percebeu, o prefeito, o governador sancionou, e ela está em vigor. Um belo dia, alguém entra com um processo judicial porque precisa resolver um problema. Então, vamos imaginar aquela situação que nós já falamos há aulas atrás, uma pessoa entra com uma ação judicial, ela está sendo cobrada, o município está cobrando um tributo que não existe, um tributo que é inconstitucional. Essa pessoa pode entrar com uma ação judicial? Claro que ela vai entrar com uma ação de repetição intérbito, é controle difuso. Então, o controle difuso também pode ser feito em face da Constituição, não só da federal, mas também da estadual. Então, a pessoa, o indivíduo, o contribuinte, ele pode entrar com a ação dizendo, olha, senhor juiz, por favor, declare essa cobrança como uma cobrança indevida, porque ela está violando a Constituição do nosso Estado. Então, além da Constituição Federal, se for o caso, mas o juiz pode sim declarar uma lei inconstitucional no controle difuso com base na Constituição Estadual. Então, estas são, sim, algumas situações em que isso pode acontecer. Agora, quando essa situação acontece no juiz monocrático, tranquilo. Então, se isso acontece no juiz monocrático, beleza, o juiz declara a lei inconstitucional. Claro que a parte vencida, provavelmente, não muito contente, vai entrar com um recurso. E esse recurso vai vir para onde? Vai para o Tribunal de Justiça daquele Estado. E aí, o que vai acontecer? Esse processo, esse recurso, ele vai ser distribuído para um dos órgãos fracionários daquele tribunal, então para uma das câmaras, ou dependendo do tribunal, uma das turmas. E o que vai acontecer? A turma ou a câmara vai receber aquele recurso e dizer, bom, trata-se disso, diz, diz, opa, tem aqui um incidente de inconstitucionalidade. Então, aí vai entrar aquela ideia da cláusula de reserva de plenário. O Tribunal de Justiça pode declarar a lei inconstitucional? Pode. Mas o órgão fracionário, regra geral, não pode. Então, vamos lembrar daquela regra lá da Constituição Federal, no seu artigo 97. Artigo 97 da Constituição Federal fala, olha, as leis ou os atos normativos podem sim ser declarados inconstitucional sem problema nenhum, por um tribunal. Qualquer tribunal pode declarar uma lei inconstitucional. Porém, para declaração de inconstitucionalidade, é necessário que haja um quórum mínimo de maioria absoluta. Então, somente a maioria absoluta do Tribunal de Justiça é que vai poder declarar aquela lei inconstitucional. Claro que eu estou falando de uma situação inédita, quando aquele tribunal nunca se manifestou antes sobre aquela lei. Por quê? Porque se já tem algum precedente dentro do próprio tribunal ou dentro do Supremo Tribunal Federal, não será necessária a maioria absoluta do tribunal. A própria turma, com base nos entendimentos passados do tribunal ou do STF, pode analisar o caso, porque nós já temos um precedente de constitucionalidade ou não. Então, nesta situação, nós estaremos diante de um incidente, de uma arguição de inconstitucionalidade de uma lei municipal ou estadual também em face da Constituição. Então, o que vai acontecer? Pessoal, isso aqui é muito importante. Esse incidente de inconstitucionalidade, ele tem todo um procedimento próprio que está regulado lá no Código de Processo Civil, artigos 480 ao 482. Então, são três artigos do CPC que regulamentam este incidente de inconstitucionalidade. Controle difuso, 480, 481 e 482. Então, o que vai acontecer? Quando o processo chega ali para a turma, ali para a Câmara, três coisas, três situações, três hipóteses podem acontecer. Primeira situação. O órgão fracionário entende que a lei é válida. Então, antes da turma mandar para o pleno, a primeira coisa que ela vai fazer, ela mesmo vai julgar. Porque se a turma entender que a lei é constitucional, não vai mandar para o pleno decidir. Então, se o órgão entender, o órgão fracionário entender que aquela lei é válida, não vai haver remessa para o pleno. Então, o feito vai continuar sob a perspectiva de que aquela lei é, sim, uma lei constitucional. Esta foi a primeira situação. Agora, segunda situação. A turma delibera e entende que aquela lei realmente está violando a Constituição do Estado. Opa! Aí, o que vai acontecer? Apesar da turma entender que aquela lei é inconstitucional, só a turma, ela vai fazer o seguinte. Ela vai ver se tem algum precedente. O Supremo Tribunal Federal já julgou essa lei? Não. O Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa situação? Não. É uma causa inédita, é uma situação inédita. Então, apesar dos desembargadores, todos entenderem, ou por unanimidade ou por maioria, entenderem que aquela lei é inconstitucional, só os desembargadores da turma não podem fazer isso. Tem que respeitar a cláusula de reserva de plenário. Então, se eles entenderem pela inconstitucionalidade e não houver precedentes, eles têm que remeter para o pleno. Então, nós teremos, serão feitas cópias desse acórdão da turma, essas cópias serão remetidas para o pleno ou para o órgão especial, naqueles tribunais mais numerosos, e o pleno ou o órgão especial vai deliberar. E aí vem aquela regrinha de novo. Se atingir a maioria absoluta dos membros daquele tribunal, dos desembargadores do Tribunal de Justiça, aí sim, a lei pode ser declarada inconstitucional. Tá bom? Essa é uma outra situação. Agora, vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. É necessária a reserva de plenário para que o órgão fracionário do tribunal declare a lei constitucional? Estamos acabando de trabalhar esse ponto. É necessária a reserva de plenário para que o órgão declare a lei inconstitucional? E aí, aquela resposta maravilhosa do direito, depende. Então, estamos diante dessa segunda situação. O órgão fracionário, se ele entende que a lei é inconstitucional e não tem precedentes, é obrigatória a cláusula de reserva de plenário. Tem que mandar o processo para o pleno, este incidente de inconstitucional para o pleno, e aí o pleno vai deliberar. Contudo, nós temos uma terceira situação, uma terceira hipótese. O pleno, por até entender que a lei é inconstitucional, e já tem precedente. Já houve, numa situação anterior, num outro caso, esta situação que teve que manejar o pleno. Se o pleno já disse a lei é inconstitucional, a turma não precisa remeter de novo. Então, se já tem precedente, a turma pode declarar a lei inconstitucional. Mas lembrando, o órgão fracionário só pode declarar a lei inconstitucional se já houver manifestação prévia do pleno ou do seu órgão especial. Tá bom? Gente, é assim que funciona com relação ao controle repressivo de constitucionalidade. Sobre essa cláusula de reserva de plenário, eu ainda queria destacar para vocês a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, ela tem uma redação bem interessante que diz o seguinte, olha só. Viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição Federal, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Outra coisa, no âmbito dos juizados especiais, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer no âmbito de uma ação do juizado especial, pode o juiz togar, declarar a lei inconstitucional? Claro que pode. E a turma recursal pode declarar uma lei inconstitucional em face da Constituição do Estado? Pode também. Só que tem uma diferença, turma recursal não é considerado tribunal. A turma recursal é considerada de primeiro grau, logo, a turma recursal não precisa respeitar a cláusula de reserva de plenário. Isso quer dizer que uma turma recursal pode declarar uma lei inconstitucional pela sua primeira vez, por maioria simples, pela maioria dos presentes lá no dia da sua votação. Tá bom? Então, essa é uma liçãozinha bem interessante. Turma recursal não precisa respeitar as cláusulas de reserva de plenário. Tá bom, gente? Isso aqui é bem importante, bem interessante. Muito bem. Agora vamos imaginar que um tribunal de justiça declare a lei inconstitucional, tendo por base a Constituição Estadual. Quais são os efeitos dessa decisão? Nós já vimos isso. Controle difuso possui exatamente, a decisão possui exatamente os mesmos efeitos. Então, olha só, quando o tribunal de justiça declara a lei inconstitucional primeiro, ela vai ter efeitos interpartios. É controle difuso, é um caso concreto. Então, a lei só é inconstitucional para aquele caso, entre aquelas partes. Primeiro detalhe. Agora, pode acontecer de nós termos aquela possibilidade, em analogia ao artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, aquela em que o Senado suspende a eficácia da lei? Pode. Então, pode acontecer o seguinte, tribunal de justiça declarou a lei inconstitucional em sede de controle difuso. Só tem efeitos interpartios. Aí, o que acontece? O tribunal dá a ciência à Assembleia. Ó, Assembleia, declarei aqui uma lei tua, uma lei estadual inconstitucional, porque está violando a Constituição do Estado. Então, pode a Assembleia editar uma resolução suspendendo a eficácia para todos daquela lei estadual? Pode. Mas deve ter expressa a previsão na Constituição Estadual. Michel Temer é um dos defensores dessa tese. Ele também diz nessa obra lá, Elementos de Direito, ele fala. É possível, mas tem que haver previsão expressa lá na Constituição Estadual. Algumas previsões, algumas Constituições Estaduais, elas fazem essa previsão, tá? Elas fazem essa previsão dessa possibilidade, desde que a Assembleia, no caso de uma lei estadual, ou a Câmara Municipal, no caso de uma lei municipal, faça a resolução dando eficácia para todos. Tá bom? Meus amigos, chegamos ao final de mais uma aula. Nosso último encontro, vamos falar do controle concentrado estadual de constitucionalidade. Até a próxima aula e bons estudos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri